Música Pra você ligado na Globo, muito boa tarde! E a tarde promete ser mesmo muito boa! Até o começo da noite, um jogão de bola! Prometem um dos grandes espetáculos! Esse pra assistir com a eletricidade a mil! Tô aqui com o Junior, com o Roger... Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Cléber! Boa tarde a todos! A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa! A gente pode qualificar os jogadores, que a gente vai ter um grande clássico! A gente pode ter um grande clássico! Vamos então ver como os dois times estão em campo! Vamos! 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 Bola rolando pra você ligado na Globo! A promessa é de um jogo daqueles! Pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar... Porque deve ser pra mexer com todo mundo! Parar! E só o tiro de meta! Futebol na Globo! Aqui é emoção! Itaú, viver a música! Isso muda o mundo! Vitinho! A hora que jogava! Levou por dentro! Gol! Gol do Flamengo! 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 E logo no começo do jogo, não sofreu a pressão como é natural e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. A bola foi boa. A torcida gostou da trama. A bola foi boa. E a posição, legal. E o Diego vai arriscar de longe. Explode na trave. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Everton Ribeiro. Boa movimentação. Os bandeiras estão espertos. Estão trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Aí o Diego. Ele foi sensacional na bola. Ficou mais uma vez gigantesco na frente do atacante. Bola para ele. O torcedor gostou da ação do zagueiro. Recebe o corte feito. Vai levando o time para o cabo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Chega a bola lá do lado direito. Cometeu uma falta. Falta de jogo. Foi uma falta de uma grande intensidade. A câmera lenta talvez até amplie um pouco a entrada do jogador. Mas não achei que foi para o cartão. Fez bem a jogada. Vai ter que começar tudo de novo. Bate para frente o goleiro. Faz a abertura. Boa bola. Meteu boa bola. Jogou para frente. Boa bola na esquerda. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Fernandes. Jogou pelo chão. Gabriel se apresentou. Aí o Diego. Tenta partir para o campo de ataque. Fernandes. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo neste segundo tempo. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Vitinho. E vem com perigo. Bateu para o gol. Golaço. 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 Eu não sei, Ocasagrande, se vai resolver a parada. Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, que é o jeitão dele. O jogador é obrigador, chuta, sobrou e vai chutar o gol. O jogador vai pôr fogo no jogo. 2 a 0, senhoras e senhores. Mexe muito no andamento do jogo. E o jogo está parecendo mesmo luta. O cara que toma um golpe, sente, balança, comete a falta. Ele pega a bola e na sequência atinge o... Isso é bom é que não é futebol de mesa, não é o botão. Aquilo que dá direito de jogadores depois de tocar na bola, atingir o adversário de forma atabalivada. No caso, esse aí é falta também. Você viu, Casagrande? Também o Gacirio é bom juiz de futebol de botão também. No futebol de mesa, você bater primeiro na bola não é falta. Primeiro no botão, falta. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa, não é errada a substituição. Não é errada a substituição. Jogo dos Pobreiros! Toque de cabeça! Mal, cabeceira mal. Fica o tiro de meta. Jogo dos Pobreiros! Ficou pedindo falta Não ouvia Pinto não Para Foi pra cima da Cabeçada Cabeçada pra fora Viu e abre pra ele Diego Boa movimentação O toque pro gol Ela bate na trave Viu e abre Olha quem vem aí Mandou pra longe Faz ligação direta lá com o campo de ataque Olha que jogada Torcida gostou da trama Boa bola Limpou pode pintar Everton Ribeiro Boa bola na entrada da área Faz uma defesa Sensacional É gol perdido Mas é uma defesa Esquetaculante Boa bola na entrada da área Boa bola na entrada da área A pasta joga pra longe. René, a abertura é boa. Marcado, ficou sem a bola. E não vai ter vida fácil, sempre um marca o corpo e o outro na sobra. Meteu boa bola. Bateu! 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 Bruno Henrique Agora ele acertou o passe Enchou o pé Na contagem recasiva são Nenhum segundo mais Apita Anderson Aronco